É o WG Explod Funk, tá bom? Diretamente, questão de love fight É o AK É o AK-Beat, porra! Hoje eu tô vivendo essa vida Joga dinheiro pro lado, manda pra cima Já vai pra piscina Só foram que tá aqui dentro e tem várias mãos E quem diria o maluqueiro andando de nave Quem andou muito a pé hoje tá dentro da X6 Se a estatística dizia que ia ficar no quase Fala isso, pra um sonhador eu tenho dó do 6 As barreiras da vida nós derrotou com esforço A força de vontade que nunca pôde faltar Vitória pra mim não é ver um trocado no bolso É ver que pra minha família nada vai faltar Corrente de ouro, um banco de couro Falar que pobre louco não quer almejar Bola outro mal burro, a missão do touro Tá no meu nome então eu não vou falhar Corrente de ouro, um banco de couro Falar que pobre louco não quer almejar Bola outro mal burro, a missão do touro Tá no meu nome então eu não vou falhar Que eu vou vivendo essa vida Joga dinheiro pro alto e uma roda Pra cima casar com piscina Só clorão que tá aqui dentro e tem várias na vida Que eu vou vivendo essa vida Joga dinheiro pro alto e uma roda Pra cima casar com piscina Só clorão que tá aqui dentro e tem várias na vida Joga dinheiro pro alto e uma roda Pra cima casar com piscina Só clorão que tá aqui dentro e tem várias na vida Joga dinheiro pro alto e uma roda Joga dinheiro pro alto e uma roda